Bem-vindo, bem-vinda. Vamos falar sobre o curso O Zodíaco e os Elementos. É o segundo curso do nosso sequencial de 15 cursos que compõem a formação em Astrologia Psicológica do CEAP. Meu nome é Márcia Ferreira e estou aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre o conteúdo deste curso. Então deixa eu compartilhar aqui com vocês um pouquinho sobre as questões aqui deste curso. Bem, se nós pensarmos, como nós já vimos no primeiro curso, que uma das maneiras de entender Astrologia seria por essa, digamos, correspondência, o que está em cima e como o que está embaixo. Então no curso anterior, no Bases, nós conversamos sobre tudo isso, como nós podemos nos situar em em relação à Astrologia. E tem uma outra frase do Jung que ele fala o seguinte, dois eventos simultâneos podem ter o mesmo significado psíquico, que quando ele fala sobre sincronicidade, então, que é um livro dele muito interessante, onde inclusive ele faz uma pesquisa sobre Astrologia em mapas de mais de 300 casais, correlacionando a Lua de um cônjuge com a Lua, o Sol, o ascendente do outro cônjuge. É muito interessante, né? São mais de 600 análises que ele faz e ele nem era astrólogo, né? E se dispôs a fazer tudo isso. Mas se a gente pensar, então, nessas questões de correspondência, né? Porque essa lei, assim em cima como embaixo, é uma das leis herméticas que vem lá desde a época do Egito Antigo, do Hermes Trimegisto, né? O que era conhecido como Hermes Trimegisto, enfim. Então, nós podemos pensar que se nós conhecermos um pouquinho de como se dá este caminho aparente do Sol, né? Pela eclíptica, pelos signos, que é as nossas correlações que nós faremos o tempo todo com Astrologia, seguindo o sequencial dos signos, que este cinturão zondiacal, ele segue, então, as estações do ano. As estações aí, primavera, verão, outono, inverno, tanto no hemisfério sul como no hemisfério norte. Então, nós temos o início da estação, né? O período intermediário da estação e o final da estação. Isto é imutável, são ciclos que se repetem sem nunca se alterarem. Então, nós precisamos conhecer um pouquinho destes ciclos aí, porque então nós estabelecemos estas correspondências. Tudo isso nós vemos neste curso, tá? E aí, nós entendemos um pouco da longitude zodiacal, zodiacal, porque agora nós estamos no comecinho e estamos caminhando aí para os 15 cursos. Quando nós chegarmos lá em Eclipses, Luna, Sonras, nós vamos ver que são os cursos mais avançados, nós vamos ver que se nós não entendermos um pouco sobre longitude, que é uma coisa muito simples, nós não conseguimos fazer nada, inclusive nas previsões também. Então, nós vemos também, entendemos isso rapidamente, e aí nós entramos num assunto que é absolutamente apaixonante, que são as eras zodiacais. Você já deve ter falado toda essa coisa tão falada da era de aquário, era de peixes. Afinal de contas, nós estamos na era de aquário, né? Ou nós estamos saindo da era de peixes. O que que quer dizer isso? Como assim, né? Saindo da era de peixes, indo para a era de aquário? São todas interrogações que a gente se coloca quando está começando a estudar. O que que é a era de aquário? O que que isso pode nos dizer no porvir, no que ainda vai acontecer daqui para frente, né? Em grande parte, nós vamos presenciar os nossos descendentes, nossos filhos, tudo isso. Também o estudo das eras é um estudo maravilhoso. E aí, nós começamos já a entrar, o que é tão aguardado pelo aluno, na interpretação. Nós começamos a estudar os elementos, né? Nós primeiros estudamos as qualidades primitivas dos elementos, as triplicidades, as quadruplicidades, como que cada signo é classificado quanto ao seu elemento e quanto à sua modalidade. Isso é o básico do estudo da astrologia. E aí, nós chegamos já num grau um pouco mais avançado, ainda dentro desse curso zondíaco, que nós começamos a fazer estudos das ponderações dos elementos. O que que prepondera num mapa? Você sabe se o seu mapa, você é mais água ou mais terra, ou mais ar ou mais fogo? São os elementos que nós usamos na astrologia. O que que quer dizer tudo isso? Isso é extensivamente estudado neste curso, tá? Então, voltando aqui pra falar um pouquinho com vocês, é um outro curso, eu sou suspeita pra falar, é claro, mas é um curso que também eu acho apaixonante. Se você não consegue começar a estudar astrologia, se você não sabe os elementos, se você não sabe nada da mecânica celeste, um pouquinho pelo menos, né? Se você não sabe como são constituídos os signos quanto aos elementos e quanto às modalidades, e começa já a esboçar uma interpretação no teu mapa, no mapa das pessoas próximas. Será que você, o cônjuge, é mais terra ou mais água? O que que quer dizer isso, né? Ter muita terra no mapa, ter muita água no mapa, né? Ou falta de água, então tudo isso, este curso proporciona, tá? Como já dissemos antes, nós estamos acessíveis aí no Instagram, no Astrologia CAP, tem o nosso site, astrologiaceap.com.br, estamos no Facebook, em Astrologia Psicológica, estamos no YouTube, em Marcia Ferreira, Astrologia Psicológica, e dá uma navegadinha no nosso site, vem conhecer um pouquinho o nosso trabalho e conhecer este curso, tá? Que é a base aí pra gente estudar todo o restante, tá? Aguardamos você!